Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo aqui umas ranhuras na parede, com essa ferramenta e com essa outra aqui, com esse pente. Vou testando qual vai ficar mais prático, né? Porque nós vamos fazer o reboco aqui para ficar bem lisinho e ele precisa aderir. É como se fosse um chapisco, né? Quando você faz uma parede, assim, um muro, chapisco primeiro com o cimento, para depois vir o reboco e ficar grudado, bem grudado na parede. Nós estamos fazendo uma barba de cacto ali, é um gel que sai do cacto. Aí esse gel, ele é feito de palma, né? O cacto palma ou figo da índia. Deixa dois dizes aqui na água e depois joga coado essa água, coa ela numa peneira e joga no barro, né? Esse barro aqui, né? A gente joga nesse barro mole e depois faz o reboco ali. E aí fica impermeável. O gel do cacto deixa impermeável. Legal, né?